Friend, deu play no vídeo. Convido você a assistir até o final para resolvermos juntos a área do triângulo ACD. Isso mesmo. Lembrando, já deixa seu like aí que é a maior motivação para eu continuar mais vídeos para você. Deixou? É isso, friend. Valeu pelo like. Se liga. Aqui, ó, ADC. Eu olho, respiro e já penso. Eu tenho AD como diâmetro e CD como a reta tangente, passando pelo ponto D, que é o ponto de tangência. Logo aqui, eu tenho perpendicularidade entre o diâmetro e a reta tangente, perfeito? Sandro, e daí? Daí que já ficou agradável, porque ADC é um triângulo retângulo. O meu foco vai ser achar os dois catetos, que aí eu faço produto dos catetos sobre dois. Fui. Sandro, tem alguma relação que eu posso usar aqui favorável? Claro que tem, friend. Olha aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, da reta tangente, ele é igual ao produto da reta secante pela parte externa dela. Isso mesmo. Tá aqui, ó. X ao quadrado é igual a reta secante toda, que é 6 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, totalizando 8 raiz quadrada de 3 vezes a parte externa da reta secante, 2 raiz quadrada de 3. Sandro, vai ficar difícil. Não vai não, friend. Tá aqui, ó. X ao quadrado é igual a 8 vezes 2, 16, e raiz 3 vezes raiz 3 na raiz de 9, que dá 3. Raiz quadrada aqui, eu nem vou fazer o produto, porque raiz quadrada de 16 é 4, e raiz quadrada de 3 fica lá dentro. Então, 4 raiz quadrada de 3 é nossa medida X. Sandro, quer dizer que agora só falta achar o diâmetro? E aí eu acho... E acabou? Sim, só falta o diâmetro. Eu venho e rabisco aqui, ó, um triângulo retângulo de hipotenusa, 8 raiz quadrada de 3, esse cateto, 4 raiz quadrada de 3, que nós já achamos, já maldei, que aqui é 30 graus, mas vou continuar, e aqui X. X eu já usei, vou jogar aqui 2R, para achar até direto a medida do raio, tá? Sandro, fui. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma de quadrados de catetos. É igual a soma de quadrados de catetos. É igual a soma de quadrados de catetos. Sandro, mentira! Eu te digo verdade. Tá aqui, ó, 64 vezes 3, igual a 16 vezes 3, mais 4R ao quadrado. Vou até achar o raio já para ficar bonitão. Fiz esse produto, deu 192. Aqui 16 vezes 3 dá 48, mais 2R ao quadrado. Sandro, vai dar feião. Vai dar bonito, friends. 2R ao quadrado igual a 144. Só fazer 192 menos 48. É 2R ao quadrado, que tá aqui ao quadrado no parêntese. Vou passar para lá já, tirando a raiz. Raiz 144, que vai dar 12. Sandro, e o raio? Raio deu 6. Show! Se o raio é 6, a medida do cateto todo é 2R, é 12. Achei a área do triângulo. Tá aqui, ó. Produto dos catetos, ou seja, 4 raio quadrada de 3, vezes o outro cateto, que é 6 mais 6, 12, sobre 2. Aqui eu dou uma simplificada, ó. 2 vezes 12, 24 raio quadrada de 3. Se fossem centímetros, centímetro quadrado é a área do nosso triângulo ADC. Friends, assistiu até agora? É sinal que você viu a caneta, ó. Dá o right no quadro. Se deu right, comenta aí, deixa seu like. Tamo junto e rumo ao topo sempre. Compartilha, friends! Valeu!